A CIDADE NO BRASIL 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 E que distinto e discreto E ao noivo muito nobre Muito distante Caminhando para o altar Casam os ricos na igreja Mais importante da terra Os pobres têm nas mãos A força que se deseja Chegou o momento Do banquete desejado A mesa cheia Das mais belas iguarias E as pessoas Perdem seu ar afetado E é como se já não Começam a arder Seguei-se os brindes Com bons vinhos Com champanhe A frustança A risadas A quem fique com a vida E agora os noivos Já fugiram para longe Ficam os pais a pensar E não conseguem sorrir A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL